Salve galera, eu tô com a classe planetária com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day. E galera, acabei de gravar um vídeo aqui me ensinando como fazer o book do passe, mano. Olha aqui galera, eu consegui pegar, eu tava com 20 moedas, já tô com 320 moedas, tá? Vou começar a fazer também com ração, gravei o vídeo ensinando como é que faz. Hoje eu vou explicar aqui para vocês, este bug galera, só para ter, ó, só para você ter já uma ideia, ele vai começar a partir do level 14, tá? A partir do level 14. Então se você tá ainda no, mano, já entra aí nos grupos, eu vou mostrar para vocês como é que faz, para você que tá assistindo. Eu não vou mostrar aqui como é que faz, tá? Porque o negócio é o seguinte, a Kefir, esse bug ele tá funcionando desde a temporada 14, 15, sei lá, mano. Já tem um monte de passe que ela tá funcionando justamente por conta disso, que eu só gravo o vídeo informando vocês aqui que tá funcionando e como que você faz para assistir, tá bom? Eu não compartilho para Kefir, tem muita gente que fica revoltada, ah, eu não tô nos grupos, mas a maioria dessas aí foi do banido dos grupos, porque tá fazendo gracinha, tá? Então acaba aí perdendo esses bugs overpowered, tá galera? Como é que você vai fazer para assistir este bug? Na descrição eu vou deixar os links dos grupos do WhatsApp, para você poder estar entrando. É só entrar no grupo, vai lá, pede os links, eu ou alguma DM vai mandar, pode chamar lá no PV também, que eu mando esse caso. É porque como muitas pessoas entrando, às vezes eu acabei de mandar o link do vídeo, aí entra outra pessoa pedindo, então pode me chamar no PV lá, pede o link, tá? Que eu mando para vocês. Discord vai estar na parte de avisos, Discord, você vai lá no Discord lá, vai encontrar essa linha escrita avisos, aí você consegue assistir o bug lá, tá bom? Então, no Telegram, Telegram também tem o link, você vai acessar lá o Telegram, tem um vídeo lá para você poder estar assistindo. Facebook, na página do Facebook, vai ser uma das primeiras publicações lá que eu vou deixar, vou deixar fixada também. E no grupo do Facebook também, entra lá, manda a solicitação, vai estar na parte de avisos, beleza? Então galera, é um vídeo bem rapidinho mostrando para vocês aí o bug do passe para você ficar rico! Eu tô rico, beleza? E vai funcionar aqui com ração e moeda. Se você ficou interessado aí, se gostou, galera, se você assistiu o vídeo, né? Assistiu o vídeo, caraca, que me ajudou, gostei pra caramba! Volta aqui nesse vídeo aqui, deixa o seu likezão se você não deixou, tá? Deixe o seu comentário, fala bullet, muito bom, gostei! Porque hoje o YouTube não tem mais avaliação de não gostei, tá galera? Só tem like! Então é extremamente importante você deixar o comentário aí pra galera ver o feedback, entendeu? É extremamente importante, tá bom? Então brigadão aí pela sua audiência, comente se assistiu até aqui, deixe seu likezão, um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho